Dá um recado, vai, você tá gravando Boleiros, se cuidem O time reserva ganhou de 4 a 0 hoje Do time que ganhou dos dois times que a gente perdeu de 4 a 1, velho Se cuida, que é o reserva que a gente perdeu de 4 a 1, velho Eu cansei, eu fiz gol hoje, vai O Johnny Cazador fez golaço hoje, velho Mas Mas, você tava jogando com o Quirradinho morrido? Não, o problema foi que eu sobrevivi de novo hoje Hoje, eu renasci, velho Eu estreiei, fiz gol em 2 passos Arrebentei com o jogo, velho Obrigado, velho Valeu Só isso que eu queria falar, só obrigado Ele vai pro YouTube, eu vou mandar pros moleque Eu sei lá, mas eu tava jogando com quem? Com ninguém? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vai, Coração Coração Vamos Vamos, vamos E aí